Já estou em casa. Oi gente. Tava com saudade do Marcos, né? Tava nada. Tava sim, as pessoas tavam comentando que tava com saudade de você, amor. Tava nada. Elas sentem sua falta, elas falam assim, cadê o Marcos? Eu não consigo ver sem o Marcos. O Marcos está aqui. Bem, voltou, gente. Já me infernizando. Não, você que tá me infernizando, amor. Você. Você que tá me infernizando. Ah, a boca tá vermelha, né, por causa do lip tint. A gente comprou o lip tint hoje, gente, com o lip tint, assim, ele deixa a boca muito vermelha, amor. Muito vermelha. Parecendo um palhaço. Nesse momento eu tava infernizando o Marcos pra ele pedir o like pra vocês, mas ele estava com a boca cheia de jujuba. Então já deixa o like aí, se inscreve no canal, comenta bastante. E, gente, hoje nós estamos indo na casa da Lidiane. Invade lá, quebrar tudo. Perdi também o arquivo que eu tava falando sobre isso. Então finge que esse é o arquivo que eu tava falando sobre isso, com a cara do Marcos. A gente conheceu a Lidiane, gente, lá naquela festa de dina que a gente foi do Diva. E aí a gente deu um match perfeito com ela, né, amor. E ela não parou de falar um minuto. A Biajo fez amizade. Sim, eu não calei minha boca, ela não calou a boca dela também. E aí a gente falou assim, vamos gravar um vídeo juntos? Esse daqui, gente, só vai ser o primeiro dos vídeos que a gente vai fazer juntos, que eu tenho certeza que vai ser muitos. E eu tô indo na casa dela, que a gente vai invadir a casa dela hoje, né, amor? Quebrar tudo. Tá preparado pra gente lá? A gente tá com um pouco de vergonha aqui, o Marcos, nós somos tímidos. A gente nunca foi lá. Mas hoje a gente vai, gente. Tô ligando o flash aqui no Uber, fazendo todo um negócio. Uh, cheguei! Senhor! Invadir sua casa! A casa é sua. A casa de vocês, gente. A casa do Dani e... Da Lidy. Da Lidy Wayne. E das girafinhas, né, amiga? E o que mais vocês vão ver aqui nessa casa é a girafa. Várias dinas. Porque aqui é a casa da girafona. E eu vou aproveitar, vou gravar também. É vlog do vlog, é conteúdo. Vou apresentar a casa pros meninos. Vamos lá, quero invadir, quero ver tudo. Vamos começar daqui, que tá na cozinha já. A cozinha ali. A gente já acompanhou, né, as reformas. É, a loucura, exatamente. A gente acompanhou todos os vlogs. A gente tava assistindo assim, postava, assistia, postava, assistia. Aqui, eu e o Marcos, a gente é louco dessa reforma também. Transtorno, minha gente. Vocês viram. É um caos. Mas no fim, ficou do nosso jeito. Cola quente. Aqui é do nosso jeito. Super bom, decola quente. Ah, cara, tem vários vlogs no canal, meninas. Tudo com cola quente, entendeu? Playlists de milhões. Eu não quero nem ver no dia que vocês forem entregar o apartamento pra tirar a cola quente, gente. E aí, o apartamento é pequeno, mas a gente consegue enfiar um monte de coisa, minha filha. Mas eu sou muito louco. Ai, ficou tudo bem. É bom que é mais fácil pra limpar, a gente tem que ser assim, tem que pensar... É, é positivo, tem que ser positivo. Ai, a cozinha aqui, miniatura, pequenininha. Muito linda. Olha que chique, amor. Eu e o Marcos, a gente tá há um tempão falando que a gente vai colocar coisas na geladeira, só que a gente até agora não colocamos. E esse daqui é tudo gambiarra. Porque esse é biscuit pra não sei o que, aí eu comprei ima, coloquei atrás e tá aqui na geladeira. O Gabriel foi pra uma pessoa, eu esqueci de falar pra eu trazer de lá. Ah, amigo, tem prazer, eu vou viajar, tem um monte, tem um monte. Tem vários, eu vi vários lá. E é tudo baratinho. Olha que lindo, gente. Pode, pode, pode. Ai, eu amei. Ó, faqueiro. Já vamos pegar as inspirações do que a Lidiane já tem na casa dela. A gente não tem pra gente pegar pra nossa casa também. Vou abrir o armário, que eu tô curioso. Olha, pode abrir. Olha, olha o armadero de louças e arrumado. Nossa, você abre caralho, gente. Olha. Se a gente abrir o meu armário de panela, gente, é uma vergonha. Que as panelas saem tudo voando na nossa cabeça, a ponto de dar o traumatismo ucraniano. Sério. Olha, até a samambaia dela é comportada, que a nossa lá em casa, gente. A nossa samambaia tem que ser assim. A nossa samambaia lá em casa. A nossa é de verdade. Não, graças a Deus, que a nossa a gente tá quase tacando ela pela janela, que não tá dando mais pra aguentar. Todo dia ela só faz sujeira, a gente tem que limpar a nossa casa 30 vezes, que ela fica se defendendo toda lá. Mas é melhor colocar de plástico mesmo, gente, porque... A gente matou o cacto, não pode. É, o cacto tem que matar um cacto. Matou um cacto. Mataram o cacto, cacto, entendeu? O cacto você põe sozinho. O cacto morreu seco, mas é porque ele pegou um fungo. Ah. Aí ele começou a acontecer da raiz pra ponta, sabe? Aí a gente tem que jogar fora. A gente tem que jogar fora mesmo, gente. Iiiiih, paulenta, mas venham, venham. Vamos, vamos lá. A falinha é do integrado, meninão, é o conceito da casa. Bem colorido. Vamos se lascar pra quando a gente for embora pintar tudo isso aqui de branco. Mas não tem... A gente tem que pensar no momento. Porque se a gente for pensar no depois, a gente não faz nada no apartamento. É, exatamente. Eu, Marcos, a gente é assim também. A gente foi modificando tudo. Não é, não é. Depois que a gente for embora, a gente pensa no outro lado. Aí no dia de ir embora, a gente sempre chora, né? Pra arrumar tudo. Porque a gente tá ansioso pra arrumar outro apartamento. Vai se lascar arrumando que tá morando ainda. Gente, pelo amor de Deus. Ó, aqui atrás é uma coisa assim meio pra trazer sorte. Isso daqui era uma coisa que a gente queria colocar também lá em casa, sabia? Ah, é legal. Com dardo. A gente tirou o dardo do foco e botou o dinheiro. Não ia pra chamar. A gente tá muito donas de casa, gente. Ah, tá muito, muito. Muitas donas de casa falando de decoração e afins. Ai, ó. Aqui tem girafa. Acha a mesa, menina. Gente, olha a mesa. Uma mesa pra gente comer. Não, uma mesa de milhões. Prata de girafa. Tô passado. Tudo é de jeito. Amor, quando a Elidiane fala em casa, você traz a gente fazer um jantar, um café da tarde, um almoço. É, é o mínimo. Tem que fazer também, filho. Não, fazer também. A Biel faz arroz no forno, gostoso. Ela faz bife à farmejana também, muito bom. Pois eu quero mesa posta. Vou fazer, amiga. Mesa posta, entendeu? Sabe o que é engraçado? Quando eu faço lá em casa, o Marcos sai do videogame pra comer. E agora fica falando que é gostoso, né? Fazer um como. Ah, depois de três horas, tá? Senta, Daniel. Agora o CDR, vem. Não, é sério. Você não é do videogame? Também? Graças a Deus, tem sorte. Porque se ele fosse... Sério. Eu comprei, inclusive, um que aí tá vendendo, que é um pendrivezinho que vende dois controles. Aham. Aí eu acabei de comprar, ele vai chegar a esse CDR. Vixe, então... Cuidado. Cuidado. Tem dez videogamejogos. Misericórdia. Amigo, eu tô muito passada, porque a gente é muito vizinho, eu vou viver na sua casa. A sua casa, tipo, aqui, a minha é mais ou menos ali, onde tá aqueles prédios brilhando. É, tipo, é muito perto mesmo, é, tipo, muito perto. Vou bater lá quando faltar o assunto aqui em casa, minha gente. Então, vamos se ver sempre agora, gravar conteúdo de casa. Eu falei pro pessoal, essa daqui é só o começo, é só a entrada. A gente vai ter muito conteúdo. E detalhe, a gente tá gravando nosso vlog e os maridos estão atrás fofocando de quê? Não sei. Que vídeo mesmo. Lascou. Se fosse puxar o assunto, agora a gente tomou no ar. Ó, a gente tá ficando viciado, olha os vídeos do videogame chegar, pra você ver. Continuamos o tour, lindas, vem. Aqui é o nosso quarto. Que lindo. Eu acho que eu nunca tinha visto o seu quarto. Ah, a gente tinha visto uma vez, mas não tinha visto com detalhes. Que lindo. Vocês pintaram, né, esses quadros, eu vi. Nossa, amor, eles são muito criativos. Sim, eles pintaram. Nossa, ficou muito bom. Ficou muito lindo. O marfim ficou bem rosadinho, olha que lindo. Gente, olha que perfeito. Gente, olha que perfeito. E daí a gente botou uma corzinha, né meninas? Ah, eu amei também. Né. Aqui é o banheiro. O banheiro é uma coisa mais vamos escovar. Olha, gente, chique. Ó, vamos escovar o dente. Ó, gente, o Batman tá com a boca limpa, ó. Com o seu saco. Olha, gato. Olha o banheiro dela, parece... Gente, quer, irmão. É uma coisa mais azul, entendeu? Não. Eu e o Marcos, a gente não pode ver essas coisinhas de planta, amiga. Aqui a gente... A gente vai soltar na casa de vocês, né? Mas tu viu que é do papelão? Não, mas o melhor, que não faz sujeira, o nosso também, as que tem lá de... Nas paredes é de papelão. O próximo, o Batman colocou no quarto e ela fica bem na minha cabeça. Aí eu tô lá mexendo no Tik Tok assim, as folhinhas vai caindo, aí eu tô com cada susto. Eu acho que é uma barata que tá dando animinho. É uma coisa mais videoclip. Rolou isso aqui. Ontem ela, gente, deu descarga, entrou uma planta. A folha caiu mais ou menos. Gabiá, dá pra comer aí dentro. Dá pra comer, amiga. Dá pra colocar a comida no chão e comer. Vamos comer, entrou. A gente tira tudo também, tu lembrou? Jantando no banheiro da Lidiane. Aqui, meninas, é onde eu faço as gravações. Então, basicamente, eu chamo de meu estúdio, tá? Onde você passa a maior parte do tempo, né? Exatamente, porque a gata trabalha, entendeu? Olha, gente, que lindo. Criei conteúdo. Vários rios de madrugada, né, que você faz, amiga? Vários rios de madrugada, pra poder entregar o entretenimento brasileiro. Todo dia Lidiane, eu não fui dormir tão tarde. É sobre, né, meninas? A gente tem que fazer o drama da blogueira também, né? Mas pelo menos o conteúdo tá entregue. Mas eu entrego. Aí, ali, aqui, os equipamentos que eu uso, tem câmera. Qual é essa câmera que você usa, amigo? Essa aqui já é a T6i, é antiguíssima, né, Daniel? Essa câmera... Mas ela é perfeita, a qualidade dos seus vídeos fica muito bom. É, eu faço tudo com maior. Essa câmera aí é a que eu quero comprar pra fazer as lentes, as fotos das lentes. Ela dá... É, e ela tem a lente de 50mm, que o Daniel comprou, daí ele consegue pegar em foco, assim, bem... É, essa mesmo. E você que edita? Umas partes. Algumas partes, sim. Mentira, não seja modesto, você edita tudo, menina. Porque fica muito bom, gente. Fica muito bom. E aqui, meninas, é o cantinho de Daniel, ele tem um Jason, ali, tem uma coisa mais... Ó, Fofão. É, que Daniel é meio surtado nessas coisas, gente. É, ele tem um surto com o Jason, que foi pela internet que deu ruim pra mim. Olha, gente. Nossa, é. Eu fui comprar uma máscara de Jason, aí tava lá o valor de 150. Aí eu disse 150 reais, a máscara perfeita. Quando eu comprei ela, 800 reais por cada dólar. 150 dólares. Meu Deus do céu, aí cobrou. Ela levou. Comprou. Há três meses pra chegar, porque ela é feita manualmente. Essa daqui? Não, ela é do próprio filme, tipo assim. O cara que vai estar fazendo essa máscara pra ele é o cara que faz as máscaras. É a máscara de milhões. Aí esse panaca achou que era 150 reais, é de humildade, né, minha gente? Gente. Achei o negócio vai ser 150 reais. Beijo, roi-ode. Ô, amor. Nossa, mil feijão aqui é 150 reais, mas é mil contas. Meu Deus, misericórdia. A máscara é de milhões, gente. A máscara é de milhões. E casa enorme acabou, meus amigos. Amigo, eu amei sua casa, muito linda. É compacta, mas é de coração. Olha, tem jogos aqui também. Parece que eu mais aconcheguei a nossa casa. Olha que legal. É, menina, é pra fazer um joguinho, uma coisinha mais de bebida, uma coisa mais alcoólica, né, mais de tipo essa. Ah, eu amo. Aí como tá faltando um copo, você faz, o que é que aconteceu? Tinha uma criança, aí a criança quebrou o copo. Pois agora vamos comer. Vamos degustar, olha quanta coisa gostosa. Muita coisa gostosa. O Marco já tá aqui de olho nos chocolates. Olha esse chocolate. Vai dar prejuízo, miga, nessa casa. Não, tem problema, pode dar prejuízo. Na saída eu cobro. Ela vai anotando tudo que a gente pegar. Vai ser super faturado, porque é São Paulo, né, meninas? Os juros lá em cima. Tudo é caro, meu filho. Tudo é caro. Inclusive a gente precisa fazer um vlog no mercado. Com certeza, amiga. Quem vai dar a compra mais barata? Ah, eu vou amar? Porque o nosso tio Amém está sendo tudo tão caro. Eu vou amar, porque coloca aí nos comentários que vocês querem esse vídeo. Comenta aí, gente, a gente mora perto do Atacadão, dá pra fazer compras baratas lá. A gente vai no Atacadão e ela vai no Pão de Açúcar. Tem que ser iguais, iguais pra todos. Então eu não vou dizer a dica que eu descobri pra vocês. Que foi uma dica? Feijão, meu filho. Saco de feijão por um real. Aonde? Não, não vou contar. Olha aí, tem que contar. Não vou contar. Deve ter naquele aplicativo lá que o pessoal tá comprando. Não, é no mercado. No mercado. É no final do vídeo, vocês vão ter uma revelação. O link vai estar na descrição. E não é um saquinho, é saco de feijão. É normal, é tipo feijão normal. É um supermercado famoso. Um real, promoção. Então a gente tem que procurar. Vamos procurar, depois a gente conta o segredo. Sim, com certeza a gente conta tudo. Vamos comer, pelo amor de Deus, que eu tô com muita fome. Ai, eu tô de olho nisso aqui, que eu gosto de coisa salgada. Eu sou viciado. Já comemos, sufocamos muito, né, miga? Muito, meninas. Muito. Agora, a gente vai fazer um jogo aqui que a Lidy comprou. Não sei onde ela achou isso, gente, pra comprar. Nunca tinha visto na vida. É tipo um jogo, torta na cara. Aí eu vou deixar pra ela mostrar lá no canal dela. Então vocês vão lá ver daqui a pouco. Depois que você assiste meu vídeo, vai assistir o dela, né, miga? Vai ter o nosso jogo, vai ter passação de vergonha. Se eu postar o seu que diante. Vai ter cara na... A gente pode combinar, né? A gente combina um dia que vai sair no mesmo dia, gente. Isso, aí a gente avisa. Vamos ver se eu vou levar a tortada na cara ou se vai ser você que vai levar a tortada na cara. Eu acho que vai ser muito ruim. Eu acho que vai ser você. Que a gente tá hoje duas pessoas com pensamentos acelerados aqui falando mais como da cobra. Juta 2 e outubro junto, minha filha. Pareceram umas loucas. Sabe o que eu tava falando? Você vai pegar o Marcos pra arrumar sua luz, pra trocar. Vai e vai ter vlog. Porque aqui a peidou é o vlog, entendeu? Olha o vídeo, peguei o marido da Bialzal emprestado. Exatamente. Vai vir aqui em casa pra poder fazer tudo. Ah, e tem até a máquina ali, menina, pra tu dar uma olhadinha também. O Marcos, eu filha, ele conserta tudo. Você tem que ver, ele é mil e uma utilidades. Ele sabe fazer tudo. Aí nesse dia que ele vier aqui, eu aproveito, faço umas compras, aí finjo assim, como que ele quer nascer. Aí tu sabe fazer uma sopa. Faz uma carne, né? Já, exatamente, menina, pra aproveitar, não sei. O Marcos é realmente o Pereirão, gente. O Pereirão. Ultimamente ele tá meio aposentado dessas funções dele. É que agora ele tá num mood mais odontológico. É, mais gamer também, né? Mais viciado. Mas ele tem essa personalidade dele oculta aí, Pereirão. É, eu aposentei essa personalidade. Faz algum tempo, mas tá bom de usar já, né, miga? Pra não esquecer. Pode tirar a casa que eu estou precisando. Mas eu gosto de fazer essas coisas. Pronto. Então vai gostar. Esses dias a prateleira chegou e falou, Gabriel, vamos furar essa parede agora. Ah, seguiu nada. Nossa, igual você. Vamos ver ela da noite, a gente furar uma parede. Igual você, que eu tô pedindo há mil anos pra Daniel consertar um negócio pra mim. E ele faz, ah, pra depois, pra depois. Agora não, o Marcos é tudo na hora, gente. Ele vê uma coisa quebrada, ele já quer arrumar ela no mesmo momento. Às vezes eu que não quero arrumar naquela hora. Eu que não tava descendo a água, eu falei, ah, vai descer a água assim. Ah, eu gosto de um jeito assim. O cano já enfia um negócio lá pra descer a sujeira. Nossa, igual você, né, Ben? Vai descer a água? Pararão, para de gravar antes que ela me detoura. Daniel, que vai tá editando, velho. Expondo verdades. É. Eu não edito vídeo, viu, gente? Olha lá, ele já editou. Não, não faz nada, então. E, é? É, senão aqui também não faz nada. Não, mas ele faz outras coisas. Não, mas é obrigação dele, né? Tem que me ajudar. Não, não, é obrigação. Ele também faz o ir pra sala de dentista com ele. Eu não sou dentista e eu vou. Vai de recepção, deixa. É. Somos igual a Solange, gente. Mil e uma utilidades. Recife, eu vou ganhar tudo! Esse tipo de fala que tu fez é a dublagem do legal. Tu tem que fazer de novo com empolgação de verdade. Lidiane de Recife, eu vou ganhar tudo! E eu não quero a dublagem do legal. Agora eu ia perguntar o que é a dublagem do legal. Eu não tô preparada com essas perguntas. Não, né? Você quer comer o negócio, eu sei. Eu quero estar ciente também. Quando eu vou dar a tortadeira vai pra terra. Vai comer o prato. Vai comer o prato. Se fosse o Marcos, eu não duvido. Porque o Marcos, ele é assim, o formiga, né? Formiguinha. Pronto. Mas vai ser três, amigo. A regra é, não tem regra. Tá. Entendeu? Se eu apertar e ficar vermelho, eu respondo. Se eu apertar e não ficar vermelho, eu respondo também. Mas tá. Então vai. É isso, né? Vamos fazer um teste, vai? É quem aperta primeiro? É quem aperta primeiro. Você vai ver a luz. O Daniel vai fazer as perguntas? Ele vai fazer as perguntas. Ah, tá. Agora eu entendi. Agora eu tô situado na situação. Nossa, Bel, ela tá perdida, gente. Quantas cores tem o arco-íris? Um, dois, três e... Cadê, bicho? Olha a cartão. Tá, ele já vai. Quantas cores tem o arco-íris? Um, dois, três e... Entendeu? Aí quem apertar primeiro vai coisar. Fica com calma, se eu derrubar. Vamos ver se tu vai conseguir. Um, dois, três e... Aí o seu acende, entendeu? Aí se eu acender... Aí é você que vai responder. E quando faz aquele... Eu não vou botar o e-o-o-o devido à hora, amigo. Ah, bota o e-o-o-o na início. Ó, é muito alto. Minha, a gente tem que um pouco desse... Sem ter uma cautela. Com consequência com os vizinhos, né? Esse horário, essa sirene, vai aparecer, sabe o quê? Sinal de incêndio. Vai todo mundo correr lá pra baixo do prédio. O babado que estão colocando lá embaixo, eu deu merda. É, as pobres do mês, é só pra garotos do condomínio, gente. Deus me... Deus me livre. Complete o ditado. Quando a esmola é grande, o santo... Não, bicho, é no já! Olha a Belfra não roubar, gente. Queima na largada. Não, não, não. Eu quero o já. Tem que ter o já. Tá, tá bom, vai. Já fiz a pergunta, né? Já! O santo desconfia. Bora ver. Caralho! Certa a resposta. Vai! Vai, 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 vai! Nossa, Lidiane, não tem uma idade em mim, gente. Não. Olha o estado... Não se passa nem coitado, não. Você tá limpo. Que eu fiquei depois que a Lidiane acabou com a minha raça. Olha como eu tô. Não, ela acabou com a minha raça. Amiga... Você tá limpo. Limpo? Você tá limpo. Limpo, gente. Limpo aonde? Misericórdia. Olha isso aqui, olha o meu cabelo. A sobrancelha dela saiu. A sobrancelha dela saiu, gente. Com a tortada. Eu vou brindar. Eu vou brindar. Agora que eu tô reparando. Eu vou brindar. Eu estou sem sobrancelha. E eles não levaram a tortada por quê? Não sei. É verdade. Pra finalizar a noite, vocês dois tem que levar a tortada. Não, Daniel, você pode vir aqui que você vai levar a tortada também. Você não se esconda nesse banheiro. Pode pegar a tortada. Eu? É, no banheiro. Eu não posso pegar açúcar. Tava até agora comendo chocolate aqui. Mentiroso. Gostou? Gostei. Achou legal? Achei tudo. Quer mais? Quero vir mais vezes. Pois pronto, agora eu vou dizer um negócio pra vocês. Agora um recadinho pra vocês, que isso sai do outro lado da tela. Vocês segurem o B.O. Porque eu e B.O. a gente vai gravar tanto vídeo. Ninguém tá preparado. Ninguém tá preparado pra isso. Eu vou colocar o print da minha thumb e vai sair bem com essa cara. Que tá aí. Poxa, obrigada por essa amizade sincera. É uma amizade do pop, amiga. Eu queria dizer que é 3 horas da manhã. 3 e 10. E a gente não calou nossa boca ainda. Tá falando mal de todo mundo. Nem um minuto, meu filho. Nem um minuto. E eu tô inteira aqui. Eu não sei como a gente surgiu tanto assunto assim, mas a gente não calou a boca, né amiga? Ué, e eu sei que vai ser assim toda vez. Vai ser assim toda vez. Agora que a gente já assistiu todos os papos, o Marcos já tá aqui arrumando as coisas. Ah, é uma bagunça, né? A gente comer igual as dragas. E eu também vou lá, gente. Arrumar. 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 Arrumar.